Bom, esse show pra mim é um encontro meu com os violões. O violão foi sempre uma coisa muito presente na minha vida e meus discos assim não constavam muito essa informação. E esse show pra mim foi um encontro meu com os violões, com as pessoas que tocam violão comigo, né, o Beto Lopes, o Wilson Lopes. E eu toco canções do disco novo, foi tudo gravado em cima de violões. E toco também todo o repertório que eu compus em violão e que na verdade nos discos não aparecia esse violão. Então pra mim é como resgatar um violão que sempre esteve subtendido no meu trabalho e agora ele tá mais explícito, né, nesse show. Eu acho bacana. Não precisa medo não, não precisa da solidão, todo dia é dia de viver. Mas agora sou o cowboy, sou do outro, sou você, sou do mundo, sou do Minas Gerais. Porque vocês não sabem do lixo ocidental, não precisa mais temer, não precisa da timidez, todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul, não precisa mais temer, não precisa mais temer, não precisa mais temer, não precisa mais temer. Eu sou da América do Sul, não precisa mais temer, não precisa mais temer, não precisa mais temer, não precisa mais temer. Eu sou da América do Sul, não precisa mais temer, não precisa mais temer, não precisa mais temer. Eu sou da América do Sul, não precisa mais temer, não precisa mais temer, não precisa mais temer, não precisa mais temer. Eu sou da América do Sul, não precisa mais temer, não precisa mais temer, não precisa mais temer, não precisa mais temer. Eu sou da América do Sul, não precisa mais temer, não precisa mais temer, não precisa mais temer, não precisa mais temer, não precisa mais temer. Porque vocês não sabem Do texto ocidental Não precisa medo não Não precisa da solidão Todo dia a dia de viver Mas agora sou o cabai Eu sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou do Itajerais Eu sou do ouro, eu sou do ouro, eu sou do ouro Eu sou do ouro, eu sou do ouro, eu sou do ouro Eu sou do ouro, eu sou do ouro, eu sou do ouro Eu sou do ouro, eu sou do ouro Obrigado 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 Eu sou do ouro, eu sou do ouro Eu sou do ouro, eu sou do ouro, eu sou do ouro Lugar sem lei Meu adeus, minha filha Meu adeus, se derá Ninguém, ninguém contou Nessa noite nasceu Meu perdão pelo dia E para gloriar por outra vez Com uma reatrinha do meu silêncio Vou te buscar E para gloriar por outra vez Equatorial eu vou sair outra vez Onde morre a trilha do meu silêncio Vou te buscar Nessa noite Equatorial eu vou sair outra vez Onde morre a trilha do meu silêncio Vou te buscar Onde morre a trilha do meu silêncio Obrigado Bom, estou aqui com o Beto Lopes E com o Wilson Lopes Aplausos Quando alguém passar E perguntar por mim Não esqueça de dizer Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã Não esqueça de sorrir Como eu tentei sorrir Quando alguém lembrar Quando alguém lembrar O que fui O que sou E o que sei Diz para os amigos Que eu ainda sei dançar Deixa o mundo virar Para sempre No fundo do pomar Estrelas no lençol Eu quero ver você Ter você Ser você E amar você Quando você ouvir Essa canção que eu fiz Não esquece de sonhar Até amanhã Até amanhã Até amanhã Tchau Tchau Amém. Amém. Você pega o trem azul, o sol na cabeça, o sol pega o trem azul em você, o sol na cabeça. Coisas que a gente se esquece de dizer, frases que o vento vem às vezes me lembrar. Coisas que ficarão, quanto tempo pude ser, na canção do vento, não se cansa de voar. Amém. Você pega o trem azul, o sol pega o trem azul, o sol na cabeça. Coisas que a gente se esquece de dizer, frases que o vento... Coisas que ficarão, quanto tempo pude ser, na canção do vento, não se cansa de voar. Coisas que a gente se esquece de dizer, frases que a gente se esquece de dizer, frases que o vento vem às vezes me lembrar. Amém. 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 Oh, linda Roma, e vejo que você é mais, ainda mais linda, que a chuva dos canaviais, tem a beleza das pedras e dos animais. Leve, folha que o vento leva, jogo a minha vida na linda promessa de ter seu amor. Oh, luto. Linda, como se fosse a terra, vista do espaço aberto, a chuva ser tão linda, que nem sei falar. O frágil, como se fosse neve, lá no canal sereno, ou no ar de prata, na velha Amsterdã. Oh, pura paisagem do porto, quando a tarde cai, te dou essa rosa, tão rosa como você vai, no coltel de orvalho. A grama lá de beck and ride, leve, folha que o vento leva, jogo a minha vida na linda promessa de ter seu amor. A grama lá de beck e o vento leva, jovem, 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 jo Amém. 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 Obrigado. Quando eu falava dessas cores mórbidas Eu falava desses homens sórdidos Eu falava desse temporão Você não escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Da janela lateral Do quarto de dormir Vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo o muro branco Vejo uma grade no velho sinal Mensageiro natural De coisas naturais Quando eu falava Mas eu falava Eu falava desse temporal Você não escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Eu apenas era Cavaleiro Cavaleiro Marginal 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 Conheci o cemitério Conheci os homens e seus velórios Eu olhava da janela lateral Do quarto de dormir Você não quer acreditar Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Um cavaleiro Marginal Banha de Ribeirão Você não quer acreditar Porque se chamava moço Também se chamava estrada Viagem de metalinha Nem lembra se o meu pra trás Ao primeiro passo 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 Se chamavam homens Também se chamavam sonhos E sonhos Não engalhecem Nem lembra Nem lembra tantos gases Lacrimogêneos Ficam calmos 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 E lá se vai Mais um dia Mais um dia Mais um dia Lá se vai E lá se vai Mais um dia Um rio de asfalto e gente Torna pelas navelas E torna pelo meu fim Esquina mais de um milhão Quero ver então a gente Gente, 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 gente E assim vai E aí Aplausos Vento solar e estrelas no mar Terra sonda a cor de seu vestido Vento solar e estrelas no mar Você ainda quer morar comigo Se eu cantar, não chore não É só poesia Eu só preciso ter você Por mais um dia Ainda gosto de dançar Bom dia, como vai você? Sol, girassol, verde, vento solar Você ainda quer dançar comigo Vento solar e estrelas no mar Um girassol da cor de seu cabelo Se eu morrer, não chore não É só a luta É seu vestido, cor de mar Maravilha, lua Ainda moro nessa mesma rua Como vai você? Você vem, você vem Ou será que é tarde demais? Mais tarde demais Mais tarde demais Você vem, você vem Você vem, você vem Você vem, você vem Eu quero desprovar Sem medo, sem amor Quero desprovar Eu quero desprovar Assim, das coisas que eu já fiz E nesse momento Tem uma canção que eu compus Com o Caetano Veloso Que é a minha primeira parceria com ele Que tá nesse show Tá no disco Que eu acho bacana de tocar Que é uma coisa nova Com um parceiro novo Tem um outro parceiro novo Também que é o Chico Amaral Que é o letrista do Skank Que eu fiz com ele A canção chamada Meu filme E tem a própria canção do Skank Que eu gravei O Te Ver Essas canções Assim, elas têm se destacado No disco E pra mim também Eu sinto o maior prazer Quando eu tô tentando elas Eu tenho um prazer especial Te ver e não te querer É improvável e impossível Te ver e ter que esquecer É insuportável e a dor incrível Te ver e não te querer É improvável e impossível Te ter e ter que esquecer É insuportável e a dor incrível Como mergulhar no rio E não se molhar É como não morrer de frio No gelo colado É ter o estômago vazio E não almoçar É ver o céu Se abrir no estilo E não se animar Te ver e não te querer É improvável e impossível Te ter e ter que esquecer É insuportável e a dor incrível Te ver e não te querer Te ver e não te querer É improvável e impossível Suportável e impossível Suportável é a dor incrível É como esperar o prato E não salivar Sentir apertar o sapato E não descalçar É ver alguém feliz de fato sem alguém pra amar É como procurar no mato estrela do mar Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te perder e ter que esquecer É insuportável e a dor incrível É como não sentir calor em Cuiabá Ou como no ar voador não ver o mar É como não morrer de raiva com a política Ignorar que a tarde vai, vai te mitigar É como ver televisão e não dormir Ver um bichado pelo chão e não sorrir Como não provar o néctar de um lindo amor De um lindo amor Depois o coração detecta mais fina flor Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer É insuportável e a dor incrível Te ver e não te querer É improvável e impossível Te ter e ter que esquecer É insuportável e impossível É insuportável e a dor incrível É insuportável e a dor incrível Oh, oh, oh Eu quero te dar mais do que o coração Do que as notas e as palavras da canção Quero delicadamente arrebentar Toda a lei do mundo e sua lógica Te dar de presente o que eu não tenho Do que eu não trouxe de onde eu venho Te dar um verão no meio de abril As águas do rio nas margens do não Eu quero te dar mais do que quero amor Quero mais do que quero e quero o que for Pois se for será mais do que sem querer Mais do que sabemos mais receber Quero te dar mais do que o que vemos Mais do que o eterno e do que o Deus A neve que está no topo A beira do mar Quero te dar mais que o infinito azul Mais do que o que é mais bonito e tem mais luz Mais do que o que é mais do que o que é muito mais Mais do que tudo que o Deus dos deuses faz Quero te ofertar esse momento Mais do que o que o que é mais do que o que é muito mais Mais do que o meu canto e o meu silêncio Quero me dar e se quiseres me receber Então só vai nascer no chão O mar bater no céu Na tua mão Eu quero te dar mais do que o coração Do que as notas e as palavras da canção Quero delicadamente arrebenta Toda a lei do mundo e sua lógica Te dar de presente o que eu não tenho O que eu não trouxe de onde eu venho Te dar um verão no meio de abril Nas águas do rio, nas margens do não Quero te dar mais que o infinito azul Mais do que o que é mais bonito e tem mais luz Mais do que o que é mais do que o que é muito mais Mais do que tudo que o Deus dos deuses faz Quero te ofertar esse momento Mais do que o meu canto e o meu silêncio Quero me dar e se quiseres me receber Então só vai nascer no chão Quero me dar será querer que você se dê Sem medo de ser e ter Sem medo Quando eu conheço O que é mais bonito e tem mais O que é mais bonito e tem mais Aplausos Sol e chuva, você sonhava, queria ser melhor depois Você queria ser o grande herói das estradas, tudo o que você queria ser Sei o segredo, você tem medo Só pensa agora em voltar, fala mais na morra, vindo para a desapatada Tudo o que você tinha Sem medo E não se lembra mais de mim, você não quis deixar que eu falasse de tudo Tudo o que você consegue ser Na estrada Sol e chuva Na sua estrada Mas não importa, não faz mal, você ainda vê se é melhor do que nada Tudo o que você podia ser Mas não importa, não faz mal, você ainda vê se é melhor do que nada Mas não importa, não faz mal, você ainda vê se é melhor do que nada Mas não importa, não faz mal, você ainda vê se é melhor do que nada Mas não importa, não faz mal, você ainda vê se é melhor do que nada Mas não importa, não faz mal, você ainda vê se é melhor do que nada Mas não importa, não faz mal, você ainda vê se é melhor do que nada Você ainda vê se é melhor do que nada E você ainda vê se é melhor do que nada Eu vejo mais a rua Luz, estrada, polo, o jipe amarelo Manuel, Aldaz Manuel, Aldaz Manuel, Aldaz Vamos lá viajar E no ar livre, corpo livre Aprender ou mais tentar Manuel, Aldaz Manuel, Aldaz Iremos tentar Vamos aprender Vamos lá Te odiar Te odiar Manuel, Aldaz Manuel, Aldaz Manuel, Aldaz Manuel, Aldaz Vamos lá 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 Valeu Obrigado gente Até a próxima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá